Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes acabados de fevereiro, tá? Então vou mostrar que acabaram quatro, quatro perfumes, né? Quatro. Uma água de banho e três perfumes, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Esse mês de fevereiro, aqui fez muito calor aqui no Rio de Janeiro, fez e está fazendo, né? Muito calor, muito calor. E eu consegui terminar só esses daqui, aos pouquinhos eu usei e acabaram. Quatro frascos, tá ótimo pra mim, tá ótimo. Muito bom, tá? Então vou mostrar aqui agora. É, acabou. Esse perfume aqui, que o nome dele é Flirt, Eau de Parfum, 100ml. É, é da marca Coco Molites. É, isso. Coco Molites. Eu não conheço, eu não conheço esse coisa aqui, não. Na verdade, eu ganhei isso daqui. Eu ganhei e eu usei. Ele é um perfume delicado, suave. Ele ficou muito bem pra usar nesse clima quente, né? Perfume leve. Não é doce demais. E eu usei ele muito na parte da manhã, sabe? Na parte da manhã. Aquele calorão, na parte da manhã. Porque ele é delicado, tá? Então, acabou. Acabou. Acabou esse daqui, ó. O Dona da La Rive. Esse daqui é inspirado no Dutty Gabbana Feminino, tá? Dutty Gabbana, Light Blue, tá? É, é, Dutty Gabbana Feminino, Light Blue, tá? Então, acabou. Uma delícia. Totalmente, é, verão. Totalmente verão isso aqui. Totalmente verão, sol. Sol quente, sol tórrido. Esse daqui tem tudo a ver. Assim como o perfume original, o Light Blue. Que é ótimo pra esse clima. Muito bom, tá? Outro que acabou. Que é esse daqui, ó. Que é o da Davene. Esse daqui é o Rosas Velvet Delcolone de 100ml, tá? Da Davene. Esse daqui é ótimo. Floral branco. É um perfume de rosas. Rosas, branca. Uma delícia, cheiroso. Uma delícia. Acabou. Depois de três anos, acabou. Tá? Tá aqui a caixinha de rosas. Rosas, rosas e mais rosas, brancas. É um perfume romântico. É delicado, que aparece. Dura bem. Tem tudo a ver com verão e primavera. São as épocas que eu acho que ele combina muito bem. Que é sol, verão e primavera. E começo de outono também dá pra usar. Porque no começo de outono ainda tá calor e tem muito sol. Tá? E finalmente esse Florata Rose do Boticário. Tá? Florata Rose Body Splash do Boticário. 200ml. Um perfume de rosas, cor de rosa. Rosas, rosa. Uma delícia. Tudo a ver com verão. Primavera, verão. Tá? Então acabou. Tá? Acabou. Gente, eu não vou recomprar. Bem, pelo mal. Não vou recomprar nenhum desses perfumes. Porque eu tô... Tem coisas lá dentro que já estou usando. Eu tenho água de banho. Não vou recomprar esse daqui agora. Tá? Mas eu recompraria. E recomprarei. Um dia, no futuro. Vai voltar. Tá? Dona da La Rive. Esse aqui é o frasco número 4 ou número 5. Não. Sei lá. Eu já usei tantos frascos desse perfume que eu nem sei mais em qual está. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, não anotei. Nem anotei porque eu já até perdi as contas de quantos eu já tive dele. Esse daqui deve ser o frasco número 4 ou 5, talvez até 6. Porque eu já tive outros frascos deste perfume. Tá? Então é isso, gente. Foram esses os meus usados e acabados de fevereiro de 2023. Um beijo pra vocês e me contem o que vocês acabaram. Vocês usaram o dinheiro bem gasto. Consumo consciente. A gente compra, mas tem que sair. Tem que sair alguma coisa. Tem que sair, né? Não é mesmo? É isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.